Tome a voz polícia 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 Fala aí galera beleza então aqui eu liguei truncoito cinco Mais um vídeo Dessa vez que vamos tá fazendo uma game play que… Caralho menino como assim ó O FPS não baixou porra nenhuma, como você gravar o FPS não baixou Hoje eu vou montar aqui com um tutorial do modo zumbi Como se fosse o modo história do Counter Strike Nexon Zombies Eu vou estar fazendo o tutorial E a primeira dica que eu já faço para vocês é que sempre que vocês Que eu faço, não que eu faço, é que eu digo para vocês Sempre apertarem o tab no inicio da partida para vocês poderem verem as missões de trabalho em equipe Ali na direita Por exemplo ali, ataque corpo a corpo Significa que eu tenho que matar, no caso que a equipe, que são todos os jogadores Tem que matar 75 zumbis com ataque corpo a corpo Ataque com arma secundária, quer dizer que a equipe tem que matar 75 zumbis com arma secundária Ataque zumbi normal é matar 150 zumbis normais Ataque zumbi paciente, que esse é bem chato de se fazer Que no caso aqui seria o zumbi do nível, que é o zumbi paciente Ataque zumbi armadura, que no caso seria como se fosse o boss né Que no caso seria o mais chato de se matar Aqui tem os vidros quebrados e tudo mais É para simular que aconteceu o apocalipse e tal Para vocês aqui não vai demorar nada não, mas eu vou dar uma saída agora aqui Rapidão tá galera E já vem isso, peraí só um segundo Beleza então galera, voltei aqui né Vocês não notaram nada de eu sair, mas Eu saí e fui ver uma coisa para minha mãe e voltei Agora vamos vir aqui No caso aqui vai ter um susto, eu já vou avisar que vai ter um susto aqui Para vocês não ficarem puto, quem nunca jogou esse jogo Eu já vou avisar que vai ter um susto aqui Vai sair um zumbi ali daquela parede ali que eu tô Que eu tô mirando com a lanterna ali ó Onde tá, acendendo a minha guarda-luz Vai sair um zumbi todo queimado Da aqui ó, essa porra aqui que tá iluminada aqui É, não foi bem o dia que tava iluminado, mas foi bem perto Então me dá uma desconto aí Ahn Nossa, é claro que ele que tá bem Uma coisa que eu acho boa é tipo você simplesmente ignorar essas As paradas que ela diz durante essa hora Porque isso não vai te ajudar nada Sério, isso não vai te dar Fica tipo, ela não vai te dar nenhuma dica Tipo Daí agora que você vai aqui Vira aqui a esquerda Vai ter essa janela aqui Que no caso se eu tivesse uma pedra Eu poderia tacar aqui e quebrar Mas só que eu não Só que eu não tenho E isso iria me poupar Daí aqui ó Vai ter no caso pra você ir pra direita ou pra esquerda Você vai direto pra esquerda Vem até aqui e volta Daí você vai lá pra direita Porque se você for pra direita e direto vai ter uma pedra invisível Tem no caso de que esse martelo aqui A gente não vai ficar com ele por muito tempo, tá? Só que ó A gente só vai usar ele só pra quebrar isso aqui A gente pula E ele vai sumir, né? Vai dizer que o martelo quebrou e tudo mais No caso que você vem aqui atrás Deixa eu pegar essa parada aqui Peraí que eu vou tirar o FPS um pouquinho aqui, né? Mas esse daqui sempre abaixa o FPS aqui ó Daí aqui tem esse monte de sumir ali Mas não se preocupe Que vocês não vão precisar lutar com ele Isso aqui é como se fosse uma ilusão Na hora de sumir Daí aqui tem muita gente que Ou tenta vim pra cá Né? Mas aqui Você pode ver que tem também uma Tem uma parede invisível aqui E Ou tentam Vim Pra cá Mas só que aqui no caso Tá dizendo que Tipo Tá dizendo que Não tá dizendo Mas tem uma imagem aqui Que precisa de um cartão de acesso Acho que tem aqui também Não Não Ele tá dizendo De acesso Daí se vem aqui nessa salinha aqui ó Daí no caso Tem Muitas coisas brancas aqui no chão Que no caso é esse Não tem um cartão de acesso Daí você Aperta E Mirando pra eles E daí Aqui ó Eu já aconselho você já Pegar esse cartão E virar Indireto E correr ali Pra portila ali Que ela vai abrir Daí você Já corre E agora tem o Santo da referência Tinha que ter referência Essa porra Senão Senão Não Era um jogo da hora Eu vou parar Pra não pegar referência Se der referência A Resident Evil 1 Na verdade Vem ao zumbi No caso assim Corre aqui Mas se for um bom jogador de faca Se você for um bom jogador de fire, você vai abaixar, mas até que não adianta ser muito bom jogador de fire. Mas no caso, na verdade, nada que adianta ser um bom jogador de fire, você tem que ter sorte, né? Ah, só uma dica, galera. Vou botar uma dica fora. O Slash, ele tem mais distância que o Stab. Pra quem não sabe o que é Slash e Stab, o Slash é o trícone, que tá pro esquerdo, e o Stab, que tá pro direto do lado. No caso aqui, ou seja, pra quem ainda não entendeu, esse golpe tem mais distância que esse. O golpe mais forte tem mais distância que o golpe mais maior. No caso aqui atrás, o único tema que eu dou é que se você deixar ele sair do ponto, você pode ver os um deles atrás da parede. Tipo, isso ajuda muito. No caso aqui, o Slash é que é um negócio que você vai, tipo, tipo, desmontear. Esqueci a palavra, tipo, confuso. É isso, como o outro sempre vem atrás dele, dá um backstep pra direita. No caso, ele não é aquele elevador de fire ali, tem umas mãozinhas. Olha lá, pra você, ele já entra com uma tampinha, pra vocês verem. O que vai achando? Tem um negócio. Tem um negócio que ele não vai nos atrapalhar agora. Por causa desse daqui, ó. Ele vai abrir automaticamente. Daí você vem aqui. E você vem chatinho, tipo, porque esse buggy, tipo, enquanto ele tá na animação, ele... Ele meio que vai lá e buga, né? E te pega. Daí você vem aqui. Termina. Porque você vai dar aqui o diário na banca, e a gente precisa de que o diário na banca ele é pra missão. Daí você vem aqui. Você dá um... Down. Barra. Chega perto, dá o topo direito, e pelo menos. Ah, sim. Só mais uma dica ali, ó. Embaixo da vida ali, vocês podem ter notado, ou não talvez, mas ali... Inferior esquerdo. Ele é uma barra de vida. Embaixo tem umas coisinhas azul que a cada golpe que eu dou vocês podem ver que diminui ali. Então isso é como se fosse a barra de estamina E essa barra de estamina ela foi muito mal feita Depois do mais pra frente eu vou explicar daqui No caso aqui vocês vão ver que você pode dar um 22 Backstrap Mas as vezes ele brilha o 22 Backstrap Eles vão ver que você dá um 22 Backstrap Sem minhando pra cabeça que você pode dar um hit kill No caso essa parada do hit kill Ele é mais eficiente com a hora que a gente vai pegar mais lá pra frente A única coisa que eu acho meio chata é que tipo Esse mod aqui ele é 5 player Você tem o chat, você pode falar com os outros jogadores que estão na partida Mas porém ele é exclusivamente single player Quer dizer, não exclusivamente, porque você pode falar com os caras Aqui ó, quando a gente for pra ali ó Quando a gente atravessar ali Quando a gente for atravessar pra ali A gente vai até o fantasma ali E a gente vai cair ali naquele hill Mas no caso antes eu vou Só pegar um hit kill de médio Porque... pra recuperar a vida né Porque ali vai ter uma hora que a gente vai ter que Distrair os zumbis pra poder passar E tipo se... se tipo Se eles não se pegarem Se eles não se pegarem né A gente vai perder uma vidinha E podendo até morrer Eu não quero morrer no meio de um tutorial né Ia ser meio chatinho Ah no caso eu só aconselho a correr mesmo Quando você tiver com uma... Uma resistamina cheia tá E... só vou dizer também que Que quando você tá agachado Eu recupero a minha vida Assim que eu... pisar aqui eu vou Vai tipo... vai aparecer um fantasma aqui né Então vamos ver Se vocês se assustaram foi mal Mas eu avisei Aqui eu aconselho vocês irem no shift Ou agachado Eu prefiro agachado porque vai recuperar mais... Estamina né No caso aqui vocês irem agachado Aqui no caso era pra ter uma pedra Uma coisa assim pra você tocar lá pro canto Que eles irem pra... Só que que eu não tenho Então vocês irem agachado Tem uma chance deles não ver Aí você vem ali Aperta ele E aqui atrás no caso né Daí que vai ter mais um Você pega essa pedra né Tipo... O respawn das pedras Do que a gente tocar é aleatório Aqui tem um pouquinho Pra vocês se esperem aí Apesar daí a gente já tocar agora Já tá na boca Pra vocês se esperem aí Que ela tem uma dor Não Não Se você vem aqui É só uma dor Que eu Que eu Que Qual A outra ela vai acontecer Pois é E aí você também Se eu já Se tiver ali a missão de ataque Corpo a corpo Eu consigo vocês irem Aqui Ver se os zumbis aí não tão aqui Porque tipo Às vezes Eles sonham Tipo Agora ele é o de Sobre dele tá ali ainda Mas tipo Muitas das vezes ele sumam No caso que eu botei a atenção dele ali pra poder ficar de backstack sempre conselho a ir agachada só mais uma dica se você morrer aqui nesse modo você simplesmente volta você sai da sala ou seja, você vai ter que começar pelo zero esse aqui também vai dar pra poder de backstack daqui você entra nessa linha tipo a bandeirinha como se fosse um chuveiro daqui vai ter um pedcabra você pega o pedcabra e ele tem a chance de dar um hitkill se você olhar na cabeça aqui deixa eu tentar mostrar e ele também tem mais diferença mas ele dá menos dano que a faca mas ele dá menos dano que a faca aqui beleza no caso eu acabei de desesperar um pouco aqui né pra não é como eu não queria demorar muito mas eu vou avisar aqui a vocês que nem quando eu passei ali perto dessa porta desse banheiro não importa mas tipo naquela parede vai sair uma mão ali de um zumbi soldado ali pra tentar te pegar mas isso aqui não vai acontecer nada não vai ser só tipo susto ai já vou fazer um hitkill que eles falam a cada 40 segundos tá então se você quiser e controlar no caso acabei de falar e beleza a equipe você já vem vai ter um hitkill aqui no caso como você pode ver o pedcabra tem mais distancia ele tem mais distancia ainda assim né que seria o slash e assim é menos mas é uma distancia boa pra ele se manter seguro olha a daqui esperar ver aí ali em cima vai ter mais um susto quando a gente chegar aqui vai tem tipo uma sensação ali que é essa tubulação daí vai sair um zumbi e aí o 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 até mais